Fala galera como é que vocês estão? Hoje dessas vezes estamos aqui fazendo essa aventura do Dragon, não, Dragon Sun! Eu estou com meu pai! E aí galera beleza tudo certinho aí! Eita! Quer creta é? Kamehameha! 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 Defende! Então qual é a missão que nós vamos fazer hoje? Pai sabe a missão lá dos aliens? Não! Não! A missão dos aliens lá branco e vermelho! Meio rosto! Sabe? Acho que sei! Pera ali! Vamos ali! E gente! Eu vou mostrar uma missão que é muito difícil para o pai! Ah! Que difícil para o pai rapaz! Mas é um pouco difícil! Eu tenho habilidade né! Eu tenho força! E gente! Você não sabe o que eu tenho uma surpresa para vocês! Eu consegui! Eu descobri como é que a gente usa nuvem! Ah! Nuvem! Nossa! Mas aqui na cidade ele é level 500! Não tem problema que os aliens já estão derrotados! Ah! Quebra esse daí pai! Tá quebrando! Tá droppado! Aí! Pega esse cartão ali no chão! Onde está o outro? Já peguei dois ó! Agora está mandando ir para lá! Tá bom! Tá bom! E daí! E aí! Eu estou no nível 290 galera! Eu estou no nível... 297! Que essa missão que eu... 297 rapaz! É! Que essa missão que eu estava fazendo... Me deu muitos níveis! Pega esse bagulho aqui ó! Uma pedra vermelha aqui ó! Não dá para pegar! Não dá para pegar! Não dá! Não dá! Deixa eu quebrar aqui! Espera! Deixa eu dar meu razinga! Não dá! Deixa eu quebrar! Não é um razingplug ali! É uma onda de energia de potência total! Vamos lá! Vou deixar um pai aí na frente né gente! Que eu não estou vendo onde está! Eu tô nervosa! Tu já fez isso aqui então? Sim! Eu não fiz tudo completa! Porque... Tem um... Tem uma missão que o cara tem... 2... 22... Cai alguma coisa! Cheguei! Agora eu derrotar o Zaren! Eu vou dar aquilo lá no meu razingo para te arrosar! Vamos! Tiramos! Nossa! O razingo atravessou! Espera aí! Não deu o torneio para te ajudar ele! Ah! Está me ajudando um monte! Saiu! Ah! Não! O ovo está indo embora! Oh! Eu acho que ele tem outro problema! Eu estou com pouca vida! Faz daí! Extraímos! Vem aqui rápido! Eu vou carregar meu QQ Vem aqui rápido! Ah tá lá! Aqui! Não precisa de nada! O bom que quando tu chega aqui É... Ele já fica com pouca vida! Toma! Homem! Uuuu! Pai, faz o seu R! Nem deu o seu... Faltou o R pai! Ah! Eu esqueci que é o R! Ah é, para transformar no super... Sardinha! Super Sardinha! Super Sardinha! Tem um cara com uma roupa de Naruto Nossa Nossa Eu vou dar um choquinho nele aqui E o soco da dano pra caramba Pronto Não matou, peraí Ai Nossa Ele só fica jogando coisinha em mim Tem que tomar cuidado Eu to quase conseguindo o ultimo Eu to quase 1500 Aqui da minha transformação Ué, e os dois? Sim Aeee Agora tem que quebrar o negócio Esses ataques ai que tu usa Não da muito dano Por que que você não usou mesmo? A gente ia pegar os cartão né? Sim Ai 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 Olha lá o cara de safado É bom atacar de bom que ele usa muito escudo É 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 Compratou 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 Agora pai Vem aqui E nada que eu vou pegar? Peraí vou dar uma olhada ai Ele troca Ele troca um item Ele troca um item Mas é muito dificil de trocar Só 20% de todos Ah e a armadura Pegou? Ah mas ele teria que trocar um né? Mas é muito dificil É 20% só Que isso? Olha a contra Transformação do cara Diferente do papel dele Ah Agora com essa menina só Que vai ter que derrotar Esses carinha ai em cima Troca isso aqui Só que isso tem rápido Toma Cara ele caiu numa arma Agora que eu percebi Ó pai Já tem com um pingo de vidro aqui Pra gente virar Ah cadê o cara? Aqui Ó aqui voando Ah os caras são forte cara Eu derrotei ele de primeiro A porrada hein rapaz Sabia? Ah mas eu também já derrotei uns ali Só que ali ó quantos tem que derrotar 80 Mentira Ah é que aqui ó Aqui ó Eu falei com esse maluco aqui ó Qual? Ó Ele dá 20 mil em moedas aí Pelo que eu entendi Se tu 20 mil? É se tu derrotar 80 bonequinhos Eu acho que é isso Mas não é essa daqui Pra poder derrotar o cara lá Não Eu quero é sair 20 mil moedas cara A hora que dá pra comprar depois Eu vou atrair um monte aqui Aqui dentro Porque tem um monte Tem um monte Pode vir Pode ir Pode ir Pode vir Pode ir Pode ir 分鐘 Já to Ele Agora só ao lado tire do barra não vamos lá então toma e ai eu vou matar ele de surpresa não deixa aqui uaaaaai uaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa ó eu sei que eu peguei ah porque eu só acertei um mano isso aqui tem uma estátua Ah, mas derrotar 80 desses bonecos não vai ser fácil Mas eu tô aqui dentro, pai, porque aqui dentro tem bem mais Sim, mas eu não consigo derrotar a ideia Toma! Falta só o radinho Olha, mano, toma, toma 20 mil moedas aí, sim Pera, eu só acarregava aqui Aqui, aqui Ah, quero ver esse que vocês estão ficarem aqui mesmo Vem Vem, pode vir Pensa também que tá aqui na porta Vem Aqui, ó, fez dois Ai, ai, ai Ai, preciso que todo mundo venha aqui pro meio Pera Eles tão droppando um monte de coisa, né? Tem coisa que a gente nem precisa Uhuuu Tornado 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 não foi Tornado é inútil Nossa Pai, eu disse que ele tem ele O personagem morri Vem Pronto Nossa senhora, tremendo o chão todo Pode só mais cinco que eu completo a missão, pai Fala lá É o início daqui, ó Vem 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 que vocês venham pra luta Toma Vem 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 Compleile a missão, pai Uhuuul Fábio Uouuuul Nossa pai, olha só Uhuuul Tchau.